Então, DJ, solta o sol! Julia, levanta! Oi! Oi, mãe! Bom dia! Essa mãe de hoje ficou fazendo lição assim com o cara em movimento. Não é lição, dona Amanda, é música. Bia, Julia e Laura eram três garotas comuns, mas que tinham um grande sonho, se apresentar no Festival do Sol. A gente precisa continuar focadas no festival. O mais difícil a gente já conseguiu, passar para as finais. Sol, praia... Ninguém vai zoar o nosso rolê. Recuperação? Como assim? Por um ponto? Mas, professor, e as nossas férias? Vou ficar um pouquinho para depois, né? Só que as coisas não aconteceram conforme o planejado. Ah, que pena que vocês não vão conseguir ir. Mas não se preocupa, eu digo a vocês como foi. Elô, meu tio tem uma pousada no Guarujá. E o que eu tenho a ver com isso? A gente precisa achar um jeito de ir para o festival. É que a gente meio que precisa da sua ajuda. A gente precisa de um lugar para ficar no Guarujá, entendeu? E? E o seu tio tem uma pousada no Guarujá. Meu tio! Nesse verão, elas vão embarcar em novas aventuras. Tô louca pra tomar um banho quente. Gelado. O quê? É igual banho quente isso aqui, gelado. Fazer novos amigos. Eu nem acredito que isso tá acontecendo, hein? Como você chama? Carol. E muita música que não pode faltar. O que é de errado com a sua namorada? É uma amiga e ela não ouve. Ah, é só assim, né? Pra aguentar o que você fala? Ela é muito chata. Isso não é hora da Julie correr atrás do crush? Você namoraria um cara igual a mim? Amiga, 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 amiga. O que a gente precisa disso? A mãe tá te ligando. Lembra que a gente precisava estar estudando, né? Como assim? Seus pais não sabem que vocês estão aqui? Essa é outra longa história. Então, DJ, solta o sol! Bia, Julia e Laura. As BFF Girls. Carol. Não. Não. Bela Fernandes. Elas não imaginam que a se meta comigo. Giovana Chaves. Não tá sentindo falta de ninguém nas suas aulas de recuperação? Carioca. Percelos! Por que me castigaste? Maurício Meireles e grande elenco. Não perca o melhor verão das nossas vidas. Breve nos cinemas.